Alô, alô, Brasil! Off-sale Honda Forte, até 90% da FIPE no seu seminovo, garanta agora ofertas exclusivas só hoje! Tá rolando! É isso aí! Off-sale inédito, dias 20 e 21. Hoje, sexta-feira, você tá vendo a gente aqui já 21 horas, e esta é uma programação que traz oportunidades imperdíveis! 20 e 21, inédito, mega off-sale Honda Forte Norte! Se prepara, porque o que nós vamos apresentar hoje, e que vale para amanhã, você não vai encontrar em nenhum outro concessionário da rede Honda Brasil, e só amanhã, ou seja, sábado! Comprou, comprou, não comprou! Em 2025 eu te vejo aqui! Partiu? Para não perder estas e outras ofertas, já clica no sininho, se inscreve no canal, ative o sininho, e agora nós vamos acelerar com ele! Ô! Máquina! Bom dia a todos, é isso aí! Primeiro, off-sale aqui na Honda Forte Norte, é isso aí, tá imperdível, campanha inédita, vem aqui ó! Off-sale, certo? Promoção no ar, promoção inédita, e você que acompanha a gente vai ver! Então, é sexta-feira, certo? Hoje, pode chamar no WhatsApp, e amanhã, sabadão, das nove às dezoito, força total, equipe preparada, porque a campanha está lançada! Primeiro off-sale Honda Forte Norte, aqui, agora eu vou te passar o que eu preparei! Então, a gente vai falar aqui, Tiago, vamos começar a primeira oferta! Você vai ter toda a linha City, tá? Toda a linha City, toda! RET, LX, Sedan, EX, EXL, Touring, você vai ter linha ZRV, você vai ter linha HRV, imperdível, linha HRV, com essa campanha, galera, você comprar qualquer desses modelos, você vai ter documentação, mas IPVA, cortesia total! Você vai ter 90% da data pela FIP, também, no seu seminovo, só traz o carro pra gente ver a configuração, né? Quilometragem, estado e tudo! Você vai ter a primeira revisão, cortesia também, calma que não acabou, tô falando que é inédito! Ó, ZRV, HRV, City e taxa de 0,99, imperdível em até 36 meses! É muita coisa, galera! Caraca! Para todas as configurações, versões e modelos desses produtos! É isso aí! Linha City, linha ZRV e linha HRV! Então, você que tá aí, vou repetir, aproveita! Ó, quer comprar essa HRV, você vai ganhar documentação e IPVA total! Você vai ganhar a primeira revisão! Você tem usada na troca? Primeira, é... 90% da tabela FIP! Primeira revisão, cortesia e taxa 0,99 em 36! E eu não vou perder negócio! Você que tá aí, que quer vir na Honda Forte Norte, sabadão, pode vir que eu não perco o negócio! Vem na Honda Forte Norte! Tiagão, tá loucura total! Tem carro blindado a pronta entrega? Eu tinha uma preta aqui, sold out e vendeu! Tem uma branca ainda pronta entrega? Aí você vai falar, lá entra na campanha? Também entra, então não demora! Eu tenho azul blindando, eu tenho cinza que eu mandei e a preta vendeu, eu já mandei outra, viu Tiagão? Então, você que tá aí, que é blindado, tem! Tá vendo aqui ó? Linha Accord, linha híbrida! Do outro lado eu tenho um Civic lá, Tiagão! Vamos lá mostrar a máquina! Também híbrido! Top demais, hein? É, a gente tem esse carro disponível e eu vou falar a campanha também, que tá no ar! Você comprar linha híbrida, Accord, linha New Civic, eu vou te dar 35 mil reais de bônus, galera! 35 mil reais de bônus, traz seu semi novo, também vai ter supervalorização dele, ou seja, eu não vou perder venda, esse é o primeiro off-sale Honda Forte Norte, você viu que a gente tá milhão aqui ó, 35 mil reais! Galera, faz a conta de quanto vai sair esse carro, preço incrível! Não tem pra ninguém, nunca fizemos 35 mil reais de bônus pra esse carro, Tiagão! E é legal explicar, Rô, que essa condição galera, você não precisa ter carro na troca, você não precisa de nada! Você vai pegar o valor do carro! Não, não é aquele que nem tem as outras válvulas, não! E vem pra cá, se precisar, eu vou dar mais brinde, vou dar cortesia, eu não vou perder venda! Vocês entenderam, né? Isso aí, é loucura total! Rô, isso vale só pro... Vendeu, né? Vendeu, mas eu tô arrumando mais, eu sei que é SRV, também tem uma campanha, também tem uma promoção, ou seja, off-sale, olha lá as mesas, Tiagão, olha que gostoso! Mostra pra galera, a loja toda adesivada, olha lá, ó, 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 um, dois, três, ó, só desse lado aqui, a gente tem cinco mesas... Você só queria fazer um adendo aqui, que você falou tão rápido e eu tô aqui até agora entendendo! Bora, vamos repetir! Se eu quiser comprar esse produto Honda HR-V, que já está blindado, eu quero comprar um branco... Pronto e entrega! Pronto e entrega! Eu vou ter documentação... Documentação, IPVA, pode usar taxa 0,99, primeira revisão, você vai ter tudo! Mas o carro tá pronto! É uma loucura, mas tem aqui, é o primeiro off-sale Honda Forte Norte, liga, 288-9200, faz melhor, vem aqui, tem um test drive em toda a linha pra você, então, primeiro off-sale, ó, nunca, HR-V, comprar um HR-V com documento, PVA, primeira revisão, 90 da FIP e é taxa 0,99, você acha? Tem que aproveitar! Não vai vender? Vai vender! Vai, então acelera! Então você vem pra cá, eu não vou perder venda, tem cinza, tem azul, tem vermelha, então, você que tá aí não demora, e pro Semi Novo também a gente fez um vídeo, gravou, o Tiago vai... É, tem também carros com mais de 10 mil abaixo da tabela FIP, o off-sale tá lançado, galera! Mas você anunciou carros de ano 2024! 2024, abaixo da tabela FIP, tem 23, tem Creta aqui, com a promoção do dia, ó, muito barata! Então você que tá aí, quer umas RV? Aproveita, condição, preço, cortesia e taxa na Honda Forte Norte! E ó, eu não vou perder venda, eu tô repetindo pra você, pode vir aqui, fala com a minha equipe que a gente vai atender você! Traz sua proposta, é gostoso, vamos, vamos! Mas o que eu tenho de proposta, ninguém vai cobrir! Então você que tá aí, quer comprar o seu Honda, vamos colocar um Honda na sua garagem, aproveita o off-sale Honda Forte Norte! Certo, Tiagão? Lembra que isso vale pra 2021 hoje e amanhã... Isso aí, sexta e sábado, essa campanha... E você pode fazer essa aquisição... E o que tiver no estoque também, né, Tiagão? Às vezes a gente pode, né, não ter o carro, pode ser que mês que vem a gente não tenha o carro pra conseguir colocar na campanha. Então você que tá aí, não demora, até a CT tá com a gente aqui! Certo, é louco, você viu? É, tem a CT tá com a gente... Eu abri, eu vi, você tá lá, ó a CT lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó, ó! Off-sale Honda Forte, ó que da hora, Tiagão, ó! Certo, siga aí, Brasil! Tem a CT tá com a gente aqui, ó, garanta o seu zero quilômetro... Ofertas exclusivas! Não demora, você que tá aí, ó, off-sale, até 90 centavela FIP, documento e PVA, bora, Tiagão! Bora, 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 Honda Forte Norte! Tá preparada, tudo aqui pra você! Henrique Felipe da Costa, 544-2218-9200! Entra, entra e vem pra Honda Forte Norte! Vem, Honda Forte Norte, espero vocês aqui, off-sale Honda!